As nuvens vão predominar hoje em Santa Catarina e há chance de chuva principalmente no litoral, no Vale do Itajaí e no Planalto Norte. Nas outras regiões pode ocorrer chuva isolada. Esta condição é por causa da umidade vinda do mar, que provoca muitas nuvens e deixa o tempo instável. Hoje as temperaturas ficam mais amenas por causa do ar frio que avança do mar. As máximas ficam em Chapecó, onde os termômetros devem marcar até 26 graus. Em Joinville e Blumenau, a temperatura pode chegar aos 24.